Olá a todos, eu sou Raul Maciel, estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Cariri. E nessa videoaula vamos dar continuidade ao assunto de som, falando um pouco sobre a intensidade de energia sonora e a intensidade de energia de uma fonte pontual. Além da velocidade, do comprimento de onda e da frequência, existe uma outra importante propriedade de uma onda sonora, a intensidade de energia sonora. A intensidade de energia de uma onda sonora é a razão da taxa média de energia transmitida por área, na qual a energia é transmitida pela onda. A taxa média de energia é a potência P da onda, ou seja, P igual a ΔE sobre ΔT. Podemos então definir a intensidade de energia sonora I pela seguinte expressão, onde P é a potência e α é a área. Para não confundir o símbolo de pressão com o de potência, vamos adotar aqui um P maiúsculo para designar potência e um P minúsculo para designar pressão. Como a potência é igual a ΔE sobre ΔT, sendo ΔE a energia em questão do transporte através de uma área α em um intervalo de tempo ΔT, uma forma alternativa para escrever a equação 1 seria a seguinte. A unidade no sistema internacional para a intensidade de energia é o Watt por metro quadrado. Poderemos ter então sons com forte ou baixa intensidade. A transmissão de energia por uma onda progressiva é feita no sentido de propagação da onda. A intensidade é uma propriedade do som que está relacionada com a energia de vibração da fonte que emite a onda sonora. Ao se propagar, a onda sonora transporta essa energia, distribuindo-a em todas as direções. Quanto maior for a energia que a onda sonora transporta até os nossos ouvidos, maior será a intensidade do som que perceberemos. Pode ser demonstrado que a intensidade de energia sonora pode ser também expressa pela seguinte equação, onde ρ é a densidade do meio onde a onda se propaga, v é a velocidade da onda, ω é a frequência angular da onda e sm a amplitude do deslocamento longitudinal. Percebemos da equação 2 que a intensidade de energia é proporcional ao quadrado da amplitude e ao quadrado da frequência. Notamos então que a intensidade de um som é tanto maior quanto maior for a amplitude e a frequência da onda, ou seja, uma onda com maior amplitude ou frequência irá transmitir uma quantidade de energia maior. Vamos falar agora um pouco sobre a intensidade de energia de uma fonte pontual. Uma fonte sonora pontual F com certa potência emite ondas esféricas uniformemente em todas as direções, como mostra a figura 2. Toda a potência irradiada pela fonte deve, necessariamente, passar através de uma esfera de raio R centrada na fonte. Como a área da superfície esférica é 4πr², podemos fazer na equação 1, α igual a 4πr², para obtermos a seguinte expressão. Vemos então que a intensidade do som decai com o inverso do quadrado da distância da fonte. Vimos, porém, que a intensidade de energia de uma onda sonora pode ser expressa pela equação 2. Agora, a pergunta que devemos fazer é a seguinte, qual quantidade deve variar nessa equação junto com a distância? Se a densidade ρ do meio não variar com a distância, a velocidade v de onda permanece constante. Como a frequência da fonte é fixa, a frequência angular ômega da fonte não se altera. A única possibilidade que resta é que a amplitude do deslocamento da onda sm varie com a distância. E, de fato, isso ocorre, ou seja, sm depende da distância r da fonte. Para encontrar esta dependência de sm com a distância r da fonte, vamos igualar as equações 2 e 3. Rearranjando a igualdade, vamos ter a seguinte expressão. Como a potência, a pressão, a velocidade e a frequência angular são fixos, podemos fazer a seguinte parte da expressão igual a c, onde c é uma constante. Temos, então, finalmente, a seguinte igualdade. Que nos mostra como a amplitude do deslocamento da onda sm decai com o inverso da distância. Agora, substituindo esse valor de sm na equação do deslocamento longitudinal de um elemento oscilante, temos a seguinte equação. Isto significa que a amplitude da onda de pressão também diminui à medida que a distância a fonte aumenta. Resultado que é verificar experimentalmente. A amplitude da pressão também decai com o inverso da distância. Chegamos ao final de mais um videoaula. Muito obrigado e até a próxima.